Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal, eu sou Joaquim Lima do Almeida e Waves e hoje nós estamos aqui na QNN12, centro de Celeste, ao lado aqui da estação do metrô, próximo a Demacol, supermercado Tatico, a Tacadiça, nós temos aqui a avenida principal L Praça, gente, a gente está colado na estação do metrô e eu quero trazer um apartamentar aqui para vocês, lindo, bem espaçoso, são 55 metros de área privativa, conta com dois quartos é no suíte e olha, piso todo porcelanato, gente, então você que está buscando um bom apartamento, vem comigo que eu vou mostrar todos os detalhes desse aqui para vocês, bora lá? Já iniciando aqui pela sala, olha o tamanho dessa sala, então é uma sala bem espaçosa, uma boa varanda aqui, onde você curte um final de tarde, um pôr do sol maravilhoso, lembrando que essa sala, gente, a sala é tão grande que você tem aqui a possibilidade de estar criando mais um ambiente, então você pode preparar ali a sua mesa e deixar um espaço de jantar, porque você tem esse espaço aqui nesse apartamento, beleza? Do lado de cá, olha, esse painel de parede vai ficar, aqui você percebe que eu tenho um sofá grandão aqui, ó, quatro lugares, bem tranquilo, e aqui você tem uma varanda linda, pessoal, olha só o tamanho de espaço que você tem aqui, aqui já tem uma mesinha, mas você pode colocar a sua mesa aqui, um ambiente aqui para você ler um livro, para tomar um café, olhando aqui um pôr do sol no final da tarde aí, e olha, como eu já falei, eu já citei lá atrás, são 55 metros de abatamento aqui, ó, de apartamento, beleza? Agora eu quero que você conheça essa cozinha, gente, dá uma olhada nessa cozinha, eu estou falando de uma cozinha completíssima, isso aqui é a cozinha da Ana Maria Braga, dá só uma olhada nisso aqui, espaço para você colocar aqui a sua geladeira, muito armário aqui na parte de cima, essa parte da sua torre quente aqui já é prontinha para você estar trazendo aí o seu micro-ondas, olha só, mais espaço lá, tudo novo, bem conservado, desse outro lado de cá você tem também, olha, bastante planejado, gente, olha o tamanho desse aqui, né, olha o tamanho dessa peça aqui, nessa bancada aqui em madeira aqui, ficou show de bola, não ficou? Olha que show! Gente, como toda cozinha, uma cozinha comprida do apartamento, aqui você já tem o espaço da sua lavanderia, tanque, né, você já tem a bacia aqui, desse lado aqui, também desse outro lado aqui, você tem o espaço aí para você estar colocando aí a sua máquina de lavar, aqui você está colocando aí o seu fogão, bancada aqui, olha, toda no granito, tudo é super bem conservado, os armários, a pedra, nada de risco, espaço para você colocar o seu fio, olha que show! É um apartamento prontinho, são 55 metros de área privativa aqui, para você curtir, gente, curtir essa sala, curtir uma boa cozinha, você não vai ter que se preocupar aí, imagina você comprar um apartamento e ter que se preocupar com uma macenaria, não é mesmo? Olha esse aqui, já estão no banheiro, bancada em granito, já acompanha o espelho, revestido até o teto, portas e portais de madeira, já conto com box, gente, todo esse espaço aqui é de área seca, olha o tamanho desse aqui, do lado de cá, depois do box, nós temos aí a área molhada, tá? Como eu já citei, são dois quartos na Switch, vou mostrar já esse social aqui para vocês, olha, o social, esse aqui é o primeiro quarto, tá? Vamos lá, olha o tamanho do primeiro quarto, dá para você curtir o ambiente do trabalho, deixar super bem montado aqui, como você já percebe, olha, nós temos móvel aí desse lado aqui, uma boa mesa, uma cadeira e ainda tem bastante, ó, ambiente de espaço aqui que você pode estar montando aqui, ó, decorando do seu jeito, mas de repente você tem um filho, queira, né, tem alguém, tem um filho, tem alguém que mora com você, cabe uma cama de casal aqui e um bom roupeiro ainda, tá? Desse lado de cá, eu tenho uma, eu tenho um bar suíde, gente, esse apartamento é super aleijado, pensa como é bem ventilado aqui, olha a cama grande de casal, muito espaço aqui ainda para você estar circulando, boa janela, daqui eu tenho a vista direto aqui, ó, da estação do metrô, vou ver se eu consigo estar trazendo para vocês, olha aí a distância da estação do metrô na avenida principal, avenida até o próximo, olha só, tem uma área de lazer bacana, playground, nós temos também aqui salão para festa e também conta com espaço de churrasqueira, tá? Olha, olha aqui agora esse espaço, esse banheiro aqui da tua suíte, também bem espaçoso, grande, todo revestido, acompanhou aqui o mesmo design do primeiro, sanitário branquinho, temos aqui o box já da área molhada, os portais tudo aqui em madeira, também porta em madeira, você percebeu o quanto que esse quarto aqui é grandinho? Olha aí, tamanho desse roupeiro aqui, espaço, né, você tem bem confortável desse lado de cá para estar acessando aí o seu banheiro e ainda do lado de cá e bota também com essa camada de casal e aqui, aqui ainda dá para colocar uma mesinha aqui, tá gente, você gosta, eu dei um livro aqui, ó, no seu quarto, dá para colocar uma mesinha aqui, bem bacana, dá para colocar o seu laptop e aí você tem uns livros ali, né? Beleza, né? Olha aí, show de bola, do lado de cá eu tenho a porta, essa porta principal, entrada principal, lembrando que esse apartamento aqui a gente está no quinto andar, tá? Vaga de garagem, para você que busca um apartamento aí com dois quartos, uma vaga de garagem, bem localizado, 250 mil reais e ainda você pode estar aí adquirindo pelo financiamento Minha Casa Minha Vida, uma parcelinha bem top, tá? Gente, se você que não é inscrito no nosso canal, já se inscreve aí, estou sempre, todos os dias, trazendo novidade, os melhores imóveis aqui de Selândia, você vai encontrar aqui no Almeida Imóveis, tá? Tanto aqui no nosso canal do YouTube, quanto lá no Instagram também, sei que não me segue lá no Instagram, já vai lá, já começa a me seguir, tá? Lá também a gente está sempre trazendo novidades para vocês, beleza? Fique com Deus, a gente se vê no próximo vídeo do seu corretor Almeida Imóveis. Valeu! Tchau!